Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, ignora que o vídeo todo eu vou estar assim, vou estar bagunçada com o cabelo todo pra cima. Porque hoje eu vim fazer um vídeo mais estilo vlog, que é arrumando a minha prateleira. Olhando assim até que ela parece arrumada, né? Só que eu preciso arrumar ela porque tem que arrumar os livros que chegaram. Eu fiz inclusive um vídeo de unboxing de todos esses livros aqui que foram os presentes de aniversário, vou deixar o link aqui embaixo na descrição se alguém quiser ver. Gente, interrompendo a programação normal do vídeo, só pra agradecer mesmo a vocês, a todo mundo que assistiu o vídeo de unboxing. Assim, foram mais de mil pessoas que assistiram, várias pessoas deram um like, também comentaram, me felicitaram, né, do meu aniversário. E então, muito, muito obrigada. Também foram mais de 50 inscritos que chegaram por aquele vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, eu tô muito feliz. Agora a gente bateu a meta de 800 inscritos. Então vamos lá, gente. Rumão, tá? Eu sei que a gente consegue. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Também tem essa almofada que eu tinha falado no vídeo, que eu não enchei, mas eu acabei de encher, que eu terminei de gravar o vídeo agora. Eu enchi com o enchimento que eu tinha de outra almofada que eu não tava usando. E é pra não precisar costurar ainda, porque ela vem aberta. E aí, dois grampos aqui, e aí depois eu costuro. Porque eu não sei, entendeu, se eu vou achar um espaço ali legal pra colocar na prateleira, porque na minha cama não vale a pena. Eu não durmo com a almofadinha assim. Se eu não achar um lugar pra colocar na prateleira, provavelmente eu vou tirar o enchimento e vou guardar. Mas, enfim. A prateleira, ela também tá suja, tipo, com poeira. Então, não dá pra só guardar aqueles livros, porque eles são novos, eu também não quero que suje. Eu vou tirar todos esses daqui, já faz um tempinho que eu não limpo. Vou tirar tudo, colocar ali, limpar a prateleira, limpar os livros. Ali em cima também tem que limpar, porque ali sempre cai na tua poeira. E, então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar os livros, eu vou colocar eles aqui. Antes de eu tirar, eu queria falar com o meu organismo. Lá em cima, eu deixo todos os livros que eu já li, talvez tenha alguns de mim. E embaixo falo que eu não li ainda, que graças a Deus são bem menos. Só que agora que eu tenho que esses, tem um monte que eu não lixo. Minha organização de livros é basicamente o quê? Primeiro, livros lidos, livros são lidos. Segundo, coleção. Como assim? Coleção fica junta. E é organização por tamanho, do menor pro maior, do maior pro menor. Mas coleção fica junta, porque, por exemplo, aqui é de água e banana. Alguns são menores, outros são maiores, mas fica junta. Aqui tem algumas canecas que eu deixo, mas provavelmente não vão poder mascar, porque não sei se vai ter espaço. Então é isso. Uma parte, né, de bebê nessa limpinha. Vim pra aquilo que tem algumas coisas que impedem de o livro ficar bem direitinho. Primeiro, são esses negocinhos daqui. O negócio da rede, que eu queria que tivesse mais escasado na parede, então ficou por cima do negócio da rede. Agora eu vou passar um paninho. Agora, vamos para os livros. Antes de eu colocar na peteleira, eu tenho que anotar eles nesse caderno, porque como chegou livro novo, eu ainda não anotei. Nesse caderno eu anoto todos os livros que eu tenho, alguns também que eu quero comprar. Terminei, meu braço já tá doendo de tanta anota ali, não sei se ele já passou uns poucos minutos, acho que eu anotando. Agora, com a mão doendo, a gente ainda vai ter que deslimpar todos esses livros. É nessas horas que eu penso, pra que que eu fui inventar de começar uma coleção de livros? É muito livros, cara. Não parece tanto, mas é muito. Aí, pra limpar, eu tô aqui enrolando faz tempo, porque meu celular tinha descarregado, eu aproveitei pra botar pra carregar e fiquei aqui, sem fazer nada. Mas agora vai. Ah, eu tava limpando aqui um diário e um banana, aí veio essa mancha, e eu não sei o que que é, se é um mofo, se é sujeira. Tô terminando, gente. Mais ou menos, né? Falta, ó, essa pilha. Os livros novos eu não vou mexer, já que eu já foliei antes, quando eu tava abrindo. Falta essa pilha, que não tem tantos livros assim. E esses aqui, esses três. Essas três pilhas, tá tudo ok. Finalmente, terminei de limpar, passei o pano, foliei tudo isso aqui. Essas três pilhas aqui são que eu li, essas são de não lindos. E desses livros que eu comprei, o único que eu já li é vergonha. Então, vou passar vergonha ali pra aquela pilha. Pronto, já estamos aqui na minha prateleira. Eu ia começar pelos não lindos, mas eu vou começar pelos de cima, já que são mais livros, pra ver se vai caber tudo certo. Eu acho que vai. Bom, tá rolando. Lembram que eu tinha falado pra vocês que tinha um negocinho de rede? Aí, eu li pra frente, o resto atrás. Troquei de lado, tava começando por ali, vou começar por aqui. Por pouquinho. Não pegava o mesmo no cantinho, no negócio da rede. Ah, eu não tenho o que fazer. Fica assim, sabe? Fica pra frente e o resto pra trás. Mas, ó. Eu vou deixar esses livros que são menores que são fora, e às vezes eu vou colocar esse. Então, ficou um restinho de espaço, que sempre fica. Por conta aqui, negócio branco. Vou colocar esse envelope. E agora, vamos organizar a parte que eu tô ansiosa, que são os livros novos. Agora, 1984. Inclusive, tem um unboxing, eu ganhei num sorteio. O que que eu vou fazer da minha vida quando se ligar tudo desregulado? Ó só, gente. Esse é menor. Aumenta. Diminui. Aumenta muito. Diminui um pouquinho. Diminui total. Agora, eu vou pular algumas coisinhas aqui, que sobrou ainda muito espaço, gente. Quando eu comprei, eu achava que sobra menos. Mas, os livros são menores. A maioria são menores do que eu imaginei. Pronto, deixei assim. Bonito, bonito, não ficou. Mas, tá útil pra mim. Eu coloquei ali, coloquei isso aqui. Assim. Minha pratoleira, meu cantinho. Preferido. Sério, eu ainda vou estranhar muito isso cheio. Assim, tô muito feliz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau. E desde o dia que eu gravei esse vídeo pra agora, eu já fiz algumas mudanças na prateleira. A primeira foi do diário do banana. Vocês lembram que cinco estavam aqui deles. Eu já li quatro, ó. Então, tão aqui. Esse daqui tá pra frente, porque tem um negócio da rede. Aí, como eu tive que colocar eles, eu tirei todos os gibis. Tão aqui embaixo, mas depois eu vou colocar eles em outro lugar. O envelope tá aqui. Também vou colocar em outro lugar. E esse caderninho tá aqui, que é o caderninho onde eu anoto meus livros. Minhas leituras atuais e tal. Por estar aqui também. Mas tudo isso aqui eu vou tirar. E é. Tá assim. Agora. Ignora essa parte.